Eu trabalho com 40 anos com a Federação dos Deputados do Estado. Eu trabalho com apoio para o Deputado do Estado. É um apoio para o Deputado do Estado. Agora eu, junto com o nosso Presidente, peço licença para pedir para Papai do Céu para que essa horário esteja em estendida ao Caetano. Antônio Caetano, de onde vocês vivem, ecoando e a nós neste momento, Papai do Céu. Os meus amores estejam encarados de fome com a saudade. Quando eu tenho, um dia talvez eu também se dei lembranças. E vocês mecem do coração, o amor pelo esporte. É assim que seja, e com Deus, protejam, quero amar o giro, bem forte. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus.